Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, dia trinta, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens. A previsão é de que não haverá chuva. A temperatura varia entre dezessete e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar entre quarenta e dois e oitenta por cento. As informações são do site Climatempo.